Então pessoal, hoje eu quero fazer um videozinho diferente Eu estou aqui no Camp Meregale De semana que choveu bastante Então resolvi vir aqui por causa disso aqui Aqui tem esses quiosques Porque na chuvarada é ruim Então o vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho Da diferença, da arte de acampar Sobre os estilos Que existem para acampar Eu tenho recebido muitas mensagens Eu tenho ido a muitos campings E aí resolvi fazer esse vídeo Para falar um pouquinho Hoje nós temos barraqueiro Que é o tendel Tem os motorhome Tem as motos, tem as bikes Tem as camper Que sombra Tem uma sombra grudizada Que lugar Então assim, infelizmente pessoal Existe tipo uma discriminação Eu não entendo muito bem isso Mas Combi Parece que não se mistura com o barraqueiro Que não se mistura com o motorhome Que não se mistura Com aquele cara que vai fazer trilha E olha quem está aqui hoje comigo Vem Tuca Aqui ó Dá um oi para a grudizada aí Tuca Essa aí é a mascote do canal agora Grudizada É a Tuca Tá faceira né Tuca Apesar dessa hierarquia Porque todo mundo é igual Não é porque eu tenho um motorhome Que eu sou mais que o cara da Kombi Que não é mais que o cara Que está de moto E então O camping Ele é uma arte Grudizada A gente aproveitar Curtir a natureza Às vezes eu vou acampar com a Joaninha Olha a bagunça que está Grudizada Ó Toalha Tudo pendurado por tudo E aí está as malas As malinhas Então aqui quando eu vou acampar Eu deito o banco Dá um metro e oitenta Aqui de cama Esse aqui Grudizada É o meu lixo Inclusive Entre os campistas Às vezes quem tem mais condições Não sabe também o que é isso O cara se acha mais bambambam E às vezes não cuida Aí ó Churrasqueirinha Aqui a barraca Barracão ó Freshback 2 seconds 3XL E olha aqui como é que está as coisas Essa aqui Essa aqui é a cozinha do tendel Aí os espetos Panela Meu cooler Aí o fogãozinho Vamos fazer um arroz agora Ninguém é mais que ninguém no campo Ninguém é mais que ninguém A gente está aqui Para curtir o mesmo objetivo De estar em contato com a natureza Eu já estou há 3 anos acampando Todo fim de semana Grudizada Quem me conhece Tem playlist aí Com dezenas de camping Tudo aqui No Rio Grande do Sul E como eu sempre falei Eu trabalho atestado no meio dia E isso não é desculpa Eu saio da minha loja Meio dia E estou sempre na ativa Sempre venho para um camping Então tem bastante campings aí Vocês vão ver que eu realmente acampo Eu não sou um cara que vai lá Grava e vai embora Eu realmente estou aqui No camping E Eu gostaria de deixar esse vídeo aí Então para o pessoal Ter mais consciência Ninguém mais que ninguém Então é o meu recado Vamos ter mais humildade aí Quando passar um barraqueiro Por ti aí Cumprimenta Quando passar um cara do Motorhome Cumprimenta Né Quiser bater um papo Né Trocar ideia Experiências Aí os pessoal do Motorhome Que viajam bastante Tem bastante história para contar Mas normalmente sou mais reservado Não gosto de contato Né É que nem eu falei É só o grupinho de cada um Né Cada um tem o seu grupinho Conversa com o seu grupinho Né Não sei se é devido A condição financeira Eu fiz um encontro aqui Gurizada Neregalha uma vez Estava bacana Estava bem bacana Mas ali eu senti Eu senti que realmente existe isso E eu decidi não fazer mais nenhum encontro Devido a isso Me perdoe Não são todos né Mas uma grande maioria Eu achei muito deselegante Eu acabei desistindo de fazer essa união Eu quis fazer uma união Já faz dois anos que eu tentei fazer essa união Porque realmente Realmente existe Infelizmente Não é porque se eu comprar um motorhome Eu não vou dar mais bola Para o pessoal aí Que faz um camping diferente Aí tem também o Bruce Crash Né O pessoal que gosta de acampar roots Mas o meu objetivo aqui é realmente Expressar assim meu sentimento Né Eu fico muito chateado Quando os inscritos me falaram assim Me falam né Sobre isso né Que eles vão nos locais que eu indico Bah Eu fico muito chateado Eu sofri isso já assim Não sofri mas eu fiquei bem chateado Que infelizmente existe isso A Tuca está bem doida do meu lado Olha A Tuca toma até água de poça aí Da água Olha o pracinho aí Mas vamos seguindo acampando né gurizada Como vocês viram o tendel aí Chama Chama o tendel aí Vamos bater um papo Vamos tirar umas fotos A gente está aí pra isso E vamos desse jeito Desse tipo Desse modelo Sempre aí acampando com a gurizada Ó Lixeira Aqui quando Tu toma a Tua cerveja Tu abre lá um pacotinho de salgadinho Né Toma a Tua água mineral O lugar é aqui ó Ó Isso aqui é uma lixeira Fica a dica Fica a dica Eu fico de cara Fico de cara com isso Pessoal que vem aí fazer baderna Que vem botar lixo Assim ó Deixar um recadinho também Se Tu não é inscrito Escreve no canal É muito importante pra nós youtubers Todos E quando aparecer as propagandas Gurizada Vocês tem que assistir as propagandas Porque daí rende um dinheirinho Aqui pro tendel Né E compartilhar com o pessoal Eu sei que esse vídeo Vai ser um vídeo bem polêmico Mas Eu precisava falar Porque muitas pessoas falaram É Vieram me chamaram Pra falar sobre isso né Mais humildade pessoal Gurizada agora Então a Patrícia Vai mostrar pra vocês Como é que se desmonta Uma barraca da queixa Que modelo é essa aí Patrícia? Essa aqui é uma Três segundos Três seconds Não é dois seconds né Ah é dois ou três? Não é dois seconds Três XL Tá aí embaixo do teu pé aí Ah é dois Seconds Três XL Dois seconds Três XL Pra quantas pessoas? Três Três pessoas Mas cabe uma seis Cabe bastante Agora ela vai fazer a parte Então de desmontar Vamos dar uma olhada Vamos ver aí O que tem que fazer Patrícia? Tem que pegar com a mão aqui Ah tem um gancho lá Ah um gancho vermelho Ali ó Gursado Ah tu puxa lá do fundo Puxa lá do fundo Tá Aí tu vai achar assim ó Vermelho com vermelho Essas presilhas Patrícia? Essas presilhas aqui Vermelho com vermelho Aqui e depois aqui Ah são duas presilhas vermelhas? Isso Ah tá Então tu puxa lá e já pega as presilhas Fechou aqui e fechou ali Tá Show de bola Tem aqui na amarela Ah essas amarelinhas aqui São quatro Ah aí que a gurizada se perde Aqui ó Se perde Tá Ajeita um pouquinho Porque ela já tá mais Por causa das varetas né Monta e desmonta Essa aí é usada né Patrícia? Essa aqui é todo fim de semana Todo fim de semana Daí vai aqui no amarelo com amarelo Ah olha aí que legal a gurizada Amarelo com amarelo Então agora a Patrícia vai puxar a cordinha ali ó gurizada ó Ela puxou a cordinha botou a mão aqui com o outro lado Bota a mão ali Patrícia? Isso bota aqui Tá E daí com a mão o pai meio Ó Dando um oito Ah ela vai virar um oito Virar um oito Ah virou um oito Ah virou um oito aqui ó Entendi Tá e agora Patrícia? Agora tu puxa ela pra cá Agora puxa pra cá Isso Tá Tu vai meio levantar ela aqui assim ó Tá Tu vai colocar no meio das pernas Certo E vai vir aqui ó Ah daí essa cordinha tu vai passar em todo o círculo Se uma mulher Tem essa Nessa disponibilidade Né de fazer isso Então ó O pessoal é gurizada aí Vai ter que dar o jeito Tá praticamente já pronta né Patrícia? Praticamente pronta Tá enquanto a Patrícia Termina ali Eu vou pegar a capa dela Olha a Joaninha Olha a bagunça do tendel gurizada ali ó Tudo no porta-malas Que show Olha aí ó Olha o lugar Muito top Tá e agora Patrícia? Vamos arrumar essa beiradinha aqui Arrumar essas coisaradas Tudo pra dentro né Pra dentro Pra poder vou colocar a capinha Olha gurizada Isso aqui é a capa Agora a capinha Ah daí é só botar a capinha e deu Ah Entendi Essa parte eu acho que é a parte mais chatinha né De botar na capa É botar no saquinho Sim É Não mas dá tudo certo ó Final de tarde eu tô daquele jeito Gurizada Aquele jeito Aí acampando De boa Cegado Né Onde foi sábado Aí teve uma chuva né Patrícia Mas Graças a Deus A gente persiste Na Na Acampada E E tamo aí Tamo aí Firminho 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 Agora Patrícia Você só vai colocar ali Fechar o fecho né Fechinho O fechinho que tem ali né Patrícia Já era gurizada Já era Vamos lá pessoal Vamos lá Vamos acampar Né Não tem um barracão Vai de barraquinha Pega um Puxa uma lona Faz o que tiver A tua disponibilidade Não precisa sair gastando com nada O negócio é a gente Tá aqui nesse lugar maravilhoso Aí ó Trazendo até os pets A Tuca Nova integrante aí do canal Tendel Coisa arada Vai seguindo gurizada Que agora nós vamos terminar de arrumar Nossas bagunças E pegar a estrada né Patrícia Pegar a estrada Bora Um abraço Fechou Fui